Bob Cordeiro, tudo bem? Hoje você vai fazer esse protótipo aqui que simula um filtro e a gente vai usar desde o auto layout, variantes, iterative component e ainda a gente vai fazer isso aqui funcionar com o scroll. Vamos lá ver como é que funciona? Eu já separei aqui um template que eu achei na comunidade do Figum para ilustrar melhor que eu quero mostrar, né? Só para ficar mais legal, é um template de um aplicativo de comida, né? A gente vai fazer primeiro escrever um texto aqui que eu acho que é o que sempre tem que é o todos, quando você ativa todos os filtros, né? Todos. E a gente tem que fazer agora, né? Aquele retângulo que fica ao redor do texto. Você pode ir em R, vir aqui e vir isso aqui e jogar pra baixo e fazer isso aqui. Certo? Não. Errado. Você nunca mais vai fazer assim pra filtros, você nunca vai fazer dessa forma aqui. Essa forma aqui te atrasa e não fica legal. Nós vamos fazer com o auto layout. Então delete isso aqui. Vamos fazer da forma certa. Temos um texto, agora a gente vai em auto layout que é Shift A. Shift A ative o nosso auto layout. Se você não sabe nada sobre auto layout, vou deixar num card aqui, um vídeo que explica melhor sobre ele. Mas eu vou dar umas dicas aqui e você vai entender mais ou menos como ele funciona. Basicamente ele dá muitas opções pra gente. Tá vendo que esses... ele faz uma marquinha aqui, a gente pode mexer em tudo isso. Se eu puxar pra cá, ele edita. Se eu puxar pra cima, ele também edita, ó. E essa forma ali, a gente pode fazer praticamente tudo, cara. É praticamente um shape. Aquele retângulo que eu disse que a gente não vai fazer mais daquele jeito, ele já deu aqui. Só que ele dá de uma forma muito mais inteligente de a gente mexer com ele. Quer ver, ó. Eu vou pintar esse retângulo aqui pra você entender. Aqui é no fio. Dá um mais. Vou colocar uma cor aqui só pra você entender. Ó. Ó. Cinza aqui. Pronto. Nós já temos o nosso retângulo, só que agora ele tá obedecendo a partir desse texto. O que vai ajudar muito a gente no futuro. Se você segura altos, ó. Tá vendo que ele habilita o outro lado lá, ó? Se você segurar ele e puxar, ele vai aumentar os dois lados igualmente. Quanto que a gente tem aqui? 35 de altura? Não. É, 35 de altura. Eu vou aumentar isso aqui. Acho que tá muito pequeno. 42, por aí. 83. Deixa assim. Por enquanto eu acho que tá bom. E aí, como eu disse pra vocês, ele oferece as mesmas opções com retângulo. Então, ó. Ele tem aqui o nosso raio. Se você colocar um raio aqui. Pronto. Olha só que legal. Eu vou fazer isso aqui ficar bem clarinho. Praticamente assim. E eu vou colocar um stroke nele. Puxa aqui. O nosso stroke. Ficou muito forte. Dá uma reduzida aqui. Aí. Beleza. Nós temos o nosso primeiro elemento do nosso filtro. Agora eu vou trazer ele pra fora. Pra ativar o frame. Fazer um frame aqui. Vou jogar isso aqui pra... Cá. Se vocês sabem, eu gosto de fazer meus componentes separados de onde está o nosso aplicativo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar o auto layout e o componentes pra fazer isso aqui ficar bem fácil de a gente alterar e ir ajustando de acordo com o que a gente for vendo o layout todo junto, né? Que assim a gente não tem muita noção ainda se está ficando bom ou não. A gente só vai ver isso na hora que está colocado todos os textos. Mas a gente vai fazer isso agora. Como agora a gente já tem o nosso botão definido, digamos assim, eu vou transformar ele em componentes. Só vir aqui. Create a componente. Eu vou escrever aqui, ó. Filtro. Vou colocar principal. E é esse aqui que vai mandar em todos os outros. A gente já tem aqui o nosso filtro principal. A gente não pega isso aqui e joga pra cá. Por isso que ele tem que ficar ali. Porque a gente não mexe nelezinho. Ele vai ficar sempre guardadinho ali. A gente vai vir aqui. Vai vir nosso... Nesse caso o filtro. Ó, o filtro principal. Tá vendo aqui? Só joga pra cá. Agora... A gente vai colocar o nosso filtro. Ou outros tipos de filtro. Alt Shift. Joga pra cá. Vou fazer... Mais uma. Na verdade, eu vou fazer vários. Para você selecionar todos eles, eu vou dar o nosso Shift A, que é o Auto Layout. Shift A. Olha, ele já me ajustou. Já me alinhou. E deixo com 12. Eu acho que 12 é um bom tamanho. E olha como é lindo isso aqui. Porque agora... Olha que legal. Vou escrever aqui. Pizza. Olha como ele vai se ajustando. Olha que lindo isso. Por isso que você não tem que fazer daquele jeito lado com retângulo, que só vai te atrapalhar. Assim é o jeito certo. Porque o Auto Layout te ajuda muito. Vamos lá. Hambúrger. É... Vegano. Eu vou... Tirar o Clip Content aqui para vocês verem outros filtros aqui. Vou dar... Ó... Vou vir aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Vou colocar mais... Três. E outros aqui. E depois a gente vai fazer o Scroll. Agora a gente vai ver visualmente como que ele tá ficando. Eu não gosto muito quando fica o texto totalmente preto assim. Eu gosto quando ele muda um pouco. E olha só que legal. O que que a gente tem em essa manhã aqui? Agora a partir desse a gente pode fazer várias coisas. Por exemplo, ó... Aqui na... Na cor ele tá esse 100% preto. Eu vou reduzir um pouco. Deixar ele mais assim. E até, ó... Colocar um pouquinho do vermelho aqui para combinar um pouco já que esse layout é vermelho, né? Deixar assim. O melhor. Esse cinza tá muito cinza. Vou deixar bem clarinho aqui. Ah não. Ele tá mexendo no contorno, né? Tá. Contorno eu vou deixar assim. Não era esse que eu queria mexer. É nesse que eu quero mexer. Acho que ele tá muito escuro. Já assim. Beleza. Visualmente tá. Acho que as cores estão legais assim. E olha que lindo é ter esse componente aqui. Que permite a gente fazer várias coisas. Lembra que eu falei do raio aqui? Lembra que a gente poderia fazer o que que a gente quisesse? Olha só que legal. Se a gente aumentar o raio... Ele aumenta em todos. Olha só que lindo. Isso aqui é uma maravilha. Por isso que você tem que fazer dessa forma assim. Componente. Altos Layout. Que vai agilizar muito o seu processo de trabalho. E aqui a gente tá falando só de uma página. Imagina se você tem várias páginas com filtro. A gente tem que alterar tudo isso na mão. E não. Quando você tem o principal aqui. Você altere em todos. Mas eu não quero ele assim. Eu quero ele com um pouquinho de raio ali. Fica mais legal assim. Se tu achar que as bordas estão muito próximas aqui ó. Você pode aumentar aqui também ó. Se quiser aumentar aqui. Ele aumenta lá também. Vou deixar assim. Mas tem muito mais de onde veio essa. Já clica aí se você curtiu. Já que tá sendo útil pra você. Então aquela troca de gentileza. Você curte aí. E eu te dou umas dicas legais. Que essa aqui também é muito boa. Olha só que legal. Olha que coisa linda. Temos eles aqui. Agora a gente vai clicar aqui ó. Add Variant. Clicou aqui. Você já sabe o que eu vou fazer. Se você já sabe. Você já tá. Esperto. No Auto Layout e nas variantes. Agora. Vou vir aqui. Nas cores dele. E vou fazer a versão selecionada dele. Que vai ser. Qualquer cor que tá no meio. Essa aqui né. Eu vou tentar pegar essa cor desse texto aqui ó. Fechou. Talvez esteja muito escuro. Mas daqui a pouco eu vejo. E no texto eu vou deixar. Branco. Ou talvez não 100% branco. Eu deixo mais assim. Agora. Olha que interessante. Se a gente vir aqui no nosso filtro. Se eu clicar aqui nesse botão aqui. Olha só nos filtros principais. Do properties. Ele tem o default. E tem esse aqui. Ele tá com Z. Por algum motivo. Deve ter. Deve ter. Clicado em alguma coisa. Deixa eu ver. Como é que tá aqui. O que eu fiz de errado. Ó. Property 1. Default. E o 2. Aqui ó. Sei lá. Deve ter. Eu vou deixar isso aqui como. On. On. E o default. Em vez de default. Eu vou deixar. Do true on. Ó. Ele já. Alterou. Olha que legal. E ele já deixa. Lindo assim. Sabia desse aqui? E ó. Clicou aqui. Fechou. Lindo. Lindo. Espero que você já tenha curtido o vídeo. Que isso aqui. Muda sua vida. Mas não é só isso. Tem muito mais. A gente vai. Agora. A gente tá aumentando o nível de dificuldade. E deixando mais pro. Esse negócio. Prototype. Clicamos aqui. Puxamos. Esse pra cá. On tap. Change to. Property 1. Isso aí mesmo. Deixa a linha. Não precisa ter. E aqui eu vou deixar bem rápido. Tá. Uns 100. Esse aqui não precisa ter muita interação. É só. Trocou. E. Quando clicar aqui. E vir pra cá. Isso aí mesmo. Então clicou. Vem pra cá. Clicou. Vem pra lá. Tu acredita. Isso aqui. Já atualizou? Ficou de cara? Olha só como tu usando a ferramenta certa. Desde o começo. A gente usou todas as ferramentas do Figma. Interactive. Component. Component. Variantes. É. Outlayout. E olha. Que. Prático. Que fica isso aqui. E o que que tá faltando? Tá faltando. O nosso scroll aqui né. Eu sei que você já tava pensando nisso. Mais. Mas eu não esqueci não. Só deixei por último. E lembre que ele tá assim porque a gente deixou o clipe contente. É. Desativado. E agora. Pra gente fazer isso aqui ó. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui em um frame. Ele vai ter a mesma possibilidade que esse aqui teve. Esse é um frame. Esse aqui ainda não é um frame. Apesar de ter escrito frame aqui. Ele só vira frame quando tem sinalzinho ali. Que é a hashtag. Pra gente fazer isso é simples. Clicou pro direito. É. Cadê você? Frame Selection. Ó. Agora sim. É um frame. Vou colocar aqui. Um. Troço. Só pra gente se organizar. E olha só. Agora ele oferece a mesma. Possibilidade que o nosso. Frame lá. Que parecia. Que é o clip content. Eu vou ativar ele aqui. Não está funcionando ainda. Porque ele não cortou nada né. Mas agora se a gente vir. Puxar pra cá. Olha que coisa linda. Ele tá cortando o nosso conteúdo. E eu vou marcar. Até aqui. Agora que a gente cortou isso. É só vir no nosso prototype. É. No scrolling. A gente vai colocar. Horizontal. Que é horizontal. Que a gente quer scrolling né. E é isso. Ó. Que coisa maravilhosa. Clicou ali. Puxou. Filtrou. 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 Lindo. 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 Tá vendo que ele tem uma bordinha ali. Isso a gente pode corrigir. Essa borda que tava cortando ali. A gente poderia fazer assim né. Jogar isso aqui pra cá. E puxar isso aqui. Até aqui né. O problema é que ele vai ficar desalinhado né. O certo é isso aqui ficar mais ou menos aqui né. Mas vai funcionar ó. Funcionou. Funcionou. Lindo. 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 Mas você pode fazer uma pequena gambiarra aqui. Que é. Faz um retangulozinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de um jeito que não ferre com tudo aqui. Joga aqui ó. Aí você regula. Pra alinhar certinho onde você quer. E tira ele. Se eu fizer isso aqui ele não vai dar certo. É. Vou ter que tirar a transparência aqui. Deixa em zero. Pronto. Flash. Filtro mais perfeito e profissional que você poderia fazer. Esse é o resultado do nosso protótipo. Olha só. Ele começou do nível básico e foi aumentando a dificuldade. E até nesse nível avançado aqui de protótipo. Usando praticamente todas as ferramentas do Figma. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima e valeu.